É muito dura a vida de um parceiro da Insider durante a Black Friday, porque eu enchi o saco dos caras para conseguir frete grátis e agora que consegui, os estoques estão completamente depenados. Eu mesmo estou atualizando o site toda hora para ver se consigo um Future Short com esse desconto eixo de Black Friday até o final de novembro e nada, ainda não voltou. Ainda resistem lá alguns modelos de casacos, cuecas e algumas cores da Tech T-Shirt. Por exemplo, Tech T-Shirt gola V preta só tem tamanho M, já azul não tem P nem PP. A Tech T-Shirt manga comprida e essa gola U que estou usando ainda tem mais opções de cores e tamanhos. Esse casacão preto você não encontra mais, só encontra alguns na cor madeira e cinza escuro. E estou puxando aqui para o microfone não ficar abafado, mas ele é bonitaço. Mas a pedida da semana são as cuecas Comfort, eles ainda têm a maioria das cores e os kits saem com 30% de desconto. Aproveita e renova logo o guarda-roupa para o ano. Para facilitar, repito que consegui frete grátis exclusivo para todo mundo que comprar com o código promocional sexto round BF no link que está na descrição e no comentário fixado. Mas corre porque essa é a última semana de Black Friday, não sei se vai durar. Eu disse aqui no canal essa semana que Dana White tem um plano A e um plano B para tirar John Jones vs Tom Aspinel do papel. Só que o presidente do UFC parece tão decidido a fazer acontecer que talvez nem seja necessária a segunda opção, que é fazer Tom Aspinel vs Quattam para forçar a mão do Jones. E eu acho isso por dois motivos. O primeiro é que Dana White já admitiu em público que vai abrir a carteira, meio que se lixar para a viabilidade econômica e pagar o quanto o Jones quer. E sim, 25, 30 milhões de dólares só para o Jones condena o evento a não ser um sucesso comercial. O box paga isso, 20, 30, 40 milhões, toda a receita, até mais do que toda a receita para os lutadores. Só que esse modelo quebrou, a renovação está diminuindo ano após ano, o esporte encolhendo e não fosse a Arábia Saudita agora assumindo com liquidez infinita, não sei como seria o futuro. E no caso de Jones vs Aspinel, por mais que o público hardcore valambeu os beiços, tenho minhas dúvidas se fura a bolha, se alcança o público médio nos Estados Unidos e na Inglaterra. Pessoal, de verdade, o Tom Aspinel até o mês passado tinha 500 mil seguidores no Instagram. Deu uma turbinada por causa da treta com o Jones. As massas não sabem o talento que ele é e o perigo real que representa o imaculado cartel do Jones. Então, além da grana estratosférica para o Jones, vão ter que torrar uma grana para fazer pleno uso da máquina publicitária, contar a história e criar interesse. Aliás, anota aí, o primeiro grande indício que vão por esse caminho vai ser a presença do Aspinel e do Jones Jones em todos os podcasts mais famosos nos próximos meses. Ainda assim, Dana White é um clássico conservador fiscal. E esse tipo de desembolso incomum para o Jones só é possível porque a empresa vem batendo recorde de faturamento a cada semestre. O outro motivo é que Jones é vaidoso demais para abandonar o esporte na crista da onda, com metade do público pedindo mais e a outra metade o chamando de corrido, medroso. Pessoal, em 30 anos de UFC, só um atleta abandonou o esporte no auge e nunca mais olhou para trás. E a história de Habib Nurmagomedov é completamente fora da curva, porque 1. O seu pai, mentor e principal treinador morreu tragicamente. A carreira dele sempre foi uma jornada com o pai, e sem o pai não fazia mais sentido. Número 2. A partir disso, ele prometeu a mãe cuidar da família e que não lutaria mais. E 3. Habib é um homem muito religioso, que leva a sério honrar a família e cumprir promessas. Não há qualquer outra exceção. Todos os outros que tentaram algo parecido voltaram cedo ou tarde. Tom Aspinel até disse o seguinte ontem no programa do Ariel Hawane, abre aspas. Eu acho que ele secretamente quer essa luta. Ele tem um ego gigantesco e odeia o fato das pessoas dizerem que eu posso batê-lo. Concordo 100%. Poucas coisas nessa vida são tão viciantes, tão dopaminérgicas quanto estar no centro de uma arena ou de um estádio com a atenção de todo mundo e ainda assim causar um momento de euforia coletiva. Deixar dezenas de milhares de pessoas em êxtase depois de um nocaute ou de um gol é um barato que não se acha em nenhum outro lugar. É só pensar quantos atletas, comediantes, apresentadores têm dificuldade de parar e mais quantos deprimem depois disso. Aí você tá me dizendo que o lutador mais competitivo, talvez o mais egocêntrico da história, vai se afastar de tudo isso depois de duas lutas fáceis com 100% de letalidade no peso pesado? Justamente quando vão jogar a maior quantidade de dinheiro na direção dele e que com mais uma vitória ele pode calar todo o público e se tornar uma unanimidade histórica? Você aí, hater do Jon Jones, o que vai dizer se ele bater o Tom Aspinel em 2025? Eu acho que a chance de nunca mais o vermos é zero. Com todo respeito, ele não tem o compasso moral e nem as raízes familiares do Habib. Talvez nem autoestima. E autoestima não tem nada a ver com resultado. Basta notar que o cara, depois de tudo o que fez, segue batendo boca no Instagram com perfil anônimo, reforçando que é rico, que tá na mansão, etc. Ele tem uma clara necessidade de se reafirmar a todo momento, mesmo com 17 vitórias em lutas por cinturões no UFC. Se tivesse cagando pro público, não botaria um pato com o cinturão no perfil do Instagram. Não se dobraria a vontade desse mesmo público na arena no sábado. Se tivesse bem resolvido, no momento em que o Joe Rogan esticou o microfone, Jones confirmaria aposentadoria e tchau pra vocês. Não, ele jogou pra galera, disse que ficaria. Aí você imagina o inferno, a pressão que vai ser se Dana White, a contragosto, topar fazer a vontade inicial dele, a luta com o Poitain. O assunto antes, durante e depois dessa luta vai ser Tom Aspinel, só se falaria nisso. E Jones estaria obrigado a tirar onda contra um Poitain muito nocauteador, mais leve, mais rápido, e ainda que fizesse isso, não seria suficiente. O público ainda chamaria ele de pato. Então é muito mais fácil e direto ao ponto encerrar todas as dúvidas, na luta que inclusive Dana White vai pagar mais. Algumas casas de apostas também já fizeram essa leitura de probabilidade e anunciaram as odds. Tom Aspinel é ligeiramente favorito em todas. Em papo com a TNT Sports, ele disse que o mais animador que viu no sábado foi a falta de velocidade, tanto do Jones quanto do Miotic. Então seria simples pra ele, um garoto de 31 anos, explorar isso. Só que Aspinel se esquece que, um, ele estará pelo menos 10 quilos mais pesado do que o Jones no octógono, e é difícil ser muito mais rápido com esse sobrepeso. Dois, Jones tem envergadura 17 centímetros superior e a usa como ninguém no esporte. Três, o adversário, o americano, ainda que mais velho, é o wrestler superior. Quatro, Jones tem uma das melhores defesas da história, absorve poucos golpes significativos, sempre enfrentou pegadores viscerais e nunca sequer levou um knockdown. Cinco, Jones, que também tem envergadura de perna superior, chuta a todo momento, sempre. Nas duas bases, Aspinel chuta bem pouco. Seis, haverá uma gritante diferença de experiência, de malícia ali dentro. Aspinel é, proporcionalmente, o lutador com menos tempo de octógono no UFC. Somando todas as lutas dele e dividindo pelo tempo, dá 2 minutos e 2 segundos. Vocês acham que o maior estrategista que já vimos vai aceitar a porrada franca com esse garoto ou vai cozinhá-lo o máximo possível? Pessoal, ganhando ou perdendo, o Aspinel nunca completou o segundo round. Como ele se sairia no quarto, no quinto? Não sabemos. Eu entendo bem porque o Aspinel é franco favorito, peso pesado grande, completo, rápido e poderoso. Mas por tudo que citei, se essa luta for casada mais cedo do que tarde, você apontar uma arma e me obrigar a apostá-la na stake.com, acho que o meu dinheiro estaria com o campeão linear. Mas claro, se apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, você concorda com essa minha leitura de que a luta vai acontecer? Número 1. E número 2, quem é o favorito na sua opinião? A minha opinião de que o John Jones é o favorito é super impopular. Você concorda ou discorda? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o joinha, clicar na mãozinha positiva ajuda muito a gente com o algoritmo do YouTube. E claro, não perde a resenha de ontem em que eu falei sobre Maurício Ruff e Bo Nicol. As duas maiores promessas de Brasil e Estados Unidos já floparam? Já não são mais tudo aquilo que se esperava? Clica no link aqui do lado para conferir. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. O que é isso?